Porque o diabo não quer que você lute Reproduza isso pra três pessoas e diga O diabo não quer que você lute, diz O diabo não quer que você lute É por isso que na hora que você vai orar, você enfrenta guerras É por isso que na hora que você lê bíblia, você enfrenta guerras É por isso que na hora que você busca, você enfrenta guerras É por isso que é mais fácil ficar uma hora vendo filme Do que ficar meia hora meditando na palavra de Deus É por isso que é difícil você vir pra igreja É por isso que é mais fácil ir pro shopping na chuva Do que vir pra igreja buscar o Senhor É por isso que é mais fácil as coisas do mundo Do que as coisas de Deus Porque o diabo não quer que você lute O diabo não quer que você lute pelo teu filho O diabo não quer que você lute pela tua casa O diabo não quer que você lute pelo teu casamento O diabo não quer que você lute pela tua família O diabo quer cortar o teu polegar das mãos Pra arrancar a espada da tua mão Pra você ficar sem força E passar a vida inteira comendo migalha Debaixo da mesa dele É isso que a dona Iberzequiel quer Arrancar teu dedo Pra você não orar mais Pra você não lutar mais Pra você não vir mais pra igreja Pra você não mais buscar Pra você não mais clamar Mas o Senhor te trouxe aqui Pra te dizer Que esse demônio Vai bater em retirada 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 O que é isso?